Olá pessoal, estamos aqui com a dona Cleola para a gente fazer a quarta pesagem dela. Na primeira pesagem ela estava com 94.800 e na segunda 92.200, ela perdeu 2.600. Na terceira pesagem ela estava com 91.200, aí ela perdeu 3.600. E agora na quarta pesagem eu vou ver como é que está no motor. A dona Cleola perdeu 6 quilos. A pessoa foi muito errada com dor, para a gente fazer a quarta pesagem. Na primeira pesagem ela estava com 145.400. Na segunda pesagem ela com 145.700, ele ganhou 300 gramas. E na terceira pesagem ela estava com 146.900, ele ganhou 5.000 de linha. E agora na quarta pesagem... Fica no motor. E agora na quarta pesagem ela está com 143.000. Olá pessoal, nós estamos aqui com a linha, né? A gente vai fazer a quarta pesagem dela. Na primeira pesagem ela pesou 118.400. Na segunda, foi o mesmo peso, ela não perdeu nada. Perdeu 1.000 dividido na linha, né? Na terceira pesagem ela perdeu 117.400. Não, 117.400. Perdeu 1 quilo. E hoje vamos fazer a quarta pesagem. E o bom resultado dela. Então 117.400. Então a linha perdeu 1.600.